Programa Perspectivas. Apoio Cultural. Fundação Astef e Sistema FIEC. Transformar é nosso compromisso. Olá, sejam bem-vindos ao Perspectivas, um programa de economia do IPES. Na edição de hoje, nós vamos falar dos avanços recentes na gestão pública do Ceará. Fique conosco, Perspectivas já começou. O Ceará tem passado por grandes transformações, avanços na gestão pública. Mesmo diante do cenário de retração econômica verificado em todo o país, os investimentos estaduais, por exemplo, aumentaram no ano passado em relação a 2016, nas áreas da saúde, educação, segurança, recursos hídricos e combate à pobreza. E para falar sobre o novo modelo da gestão pública do Ceará, no programa de hoje eu converso com o secretário de Planejamento e Gestão do Estado, Maia Júnior, e com o diretor de estudos da gestão pública do IPES, Cláudio André Nogueira. Sejam bem-vindos novamente ao Perspectivas. Bom, secretário Maia, eu começo perguntando para o senhor, o senhor retornou para o Estado há cerca de um ano, um ano e meio, voltou para a CEPLAG depois de um tempo afastado. Como é que o senhor encontrou o nosso Estado em termos de gestão pública? Olha, encontrei o Estado, que era natural, com alguns avanços e alguns retrocessos. E dentro desse diagnóstico rápido que a gente fez na secretaria, nós definimos uma série de ações para que a máquina pública pudesse fluir com mais rapidez. Passamos a organizar melhor o Comitê de Gestão Financeira do Estado, melhorar alguns controles das contas públicas, avaliar o status atual da secretaria e procurar fortalecê-la. Essas foram ações primeiras. Dentro desse fortalecimento, nós implantamos a gestão por resultado na secretaria, fizemos o diagnóstico da situação fiscal do Estado e fizemos um profundo estudo de previdência. Também, logo no início, a gente viu a situação de alguns órgãos essenciais que viviam constantes crises, que demandam de uma secretaria de planejamento e gestão ações mais rápidas, respostas mais rápidas, para que o fluxo de problemas dessas secretarias sejam mais rapidamente resolvidos. E aí também entra a Secretaria de Ciência e Tecnologia, por causa das universidades. Esse foi outro ponto. Também, os indicadores sociais, em função da crise, sofreram uma certa estagnação. Também tivemos que direcionar uma ação mais forte na melhoria da gestão pública na área de indicadores econômicos sociais, tendo que mexer também em algumas secretarias que deu origem, essas duas intervenções, a dois projetos. O Ceará Veloz e o Superação. E a terceira intervenção, modelar uma gestão pública para o futuro, em função da fadiga da atual gestão pública, por conta, sobretudo, das aposentadorias. O Estado, nos próximos seis anos, praticamente fica sem recursos humanos para atender essas demandas da sociedade. Então, isso exigiu da gente aprofundar esses estudos e aí estamos montando um novo modelo de gestão calcado na intervenção de inteligências artificiais, procurar fazer o Estado utilizar melhor essas ferramentas e se antecipar, ser mais inteligente, ser mais eficiente, ser mais produtivo, através do uso de tecnologias modernas que tem hoje na gestão pública. Para isso, nos dedicamos e estamos aí concluindo já essa modelagem de pessoas e de tecnologias. E estamos também agora avaliando o desempenho dessas estruturas que, com certeza, também precisam ser ajustadas aí muito em breve, para que o Estado do Ceará volte a ser protagonista de políticas públicas no Estado. Bom, o senhor citou aí, são muitos assuntos, muitas áreas e aí entra o IPS nesse auxílio, no pensamento dessa nova gestão. Inclusive, foi criada há pouco mais também de um ano a DGEP, que a gente falou no programa passado, não é isso, Cláudio? Isso. Como é que a DGEP auxilia nesses projetos, nesse processo de uma nova gestão? O IPS é um instituto vinculado à Secretaria, Joana, e um instituto que é a inteligência do serviço público. É de lá que é para partir não só uma base de dados, para que a gente possa acompanhar o desempenho dessas políticas setoriais, mas é onde se estuda toda a economia do Estado, onde se estuda todas as políticas sociais do Estado. Mas faltava uma que é tão reclamada pela sociedade, no sentido de procurar se modernizar, que é a gestão pública. Então, nós criamos uma diretoria de gestão pública para analisar, avaliar o desempenho da gestão pública e estamos também criando, no próprio IPS, o CAP, que vai ter um vínculo muito grande com essa área de gestão pública, que é um centro de avaliação das políticas públicas do Estado, avaliar os resultados, se essas políticas estão tendo resultados, se não estão, que ajustes precisam serem realizados para que ela possa servir bem à população. E também, dentro dessa linha de tecnologias, nós estamos criando o Big Data do Estado. Com isso, o planejamento do Estado será muito melhorado e muito melhor desenvolvido, porque teremos uma base de informação muito mais integrada que nós não temos hoje. O contexto geral da gestão pública mudou muito, né, Cláudio? Isso. O doutor Maia, quando reassumiu a Secretaria de Planejamento, ele realmente se inseriu num contexto que o mundo todo passa por transformações muito importantes, né? A população, ela está mais ciente dos seus direitos, ela reclama mais por serviços de qualidade. Mais informação. Ela tem mais informação, né? Ela sabe melhor onde procurar esses serviços. Ela quer que o Estado realmente conheça a sua realidade e transforme a sua qualidade de vida. E, ao mesmo tempo, como o doutor Maia também mencionou, a gente está num contexto muito complicado em termos de recursos financeiros disponíveis para a prestação desse serviço. Então, para isso, você tem que ter uma gestão inteligente. Como o secretário já mencionou, tem que ter o foco na sociedade, né? Tem que analisar bem quais são os desejos que a sociedade dispõe. Tem que ser eficiente, né? Tem que utilizar bem os seus recursos. Tem que planejar bem, né? Tem que pensar no planejamento, inclusive, de longo prazo. E aí eu destacaria o projeto... A plataforma Ceará 2050. E ele também tem que pensar em gerar resultados e transformações para a sociedade e, finalmente, monitorar e avaliar suas políticas. O conceito de gestão pública é muito amplo, né? Mas ele está sempre... os projetos, as transformações estão sempre voltadas para o cidadão, para a sociedade, né? Essa eu acho que é uma grande inversão. Eu acho que o serviço público ainda é muito para dentro, né? Ele é muito corporativo. Ele pensa muito na ação corporativa e não na sociedade. Eu acho que essa é uma inversão hoje, moderna, né? E que é muito reclamada pela população. As pessoas precisam entender que nós trabalhamos para a sociedade, para que as pessoas tenham facilitado as suas necessidades perante o serviço público. não só em prestação de serviço, mas, às vezes, na linha da burocracia do dia a dia, seja para abrir uma empresa, seja para ter acesso a marcar uma consulta. O serviço público precisa de uma revolução. Eu brinco muito dizendo para o pessoal da área de tecnologia que nós precisamos de uma revolução muito semelhante a que os bancos fizeram com o Internet Banking, né? Ou seja, nós temos que olhar como nós podemos produzir para facilitar a vida das pessoas. Um exemplo bem nítido disso, em um processo da Secretaria, que é aposentar o servidor público, leva de quatro a seis anos para o servidor público se sentir com a sua situação de aposentadoria resolvida e homologada. Nós fizemos uma intervenção tecnológica e vamos aposentar o servidor público em três meses. É uma redução considerável. Podia ser até sem menos tempo. É isso que a gente está mostrando ao servidor público, a necessidade de quebrar com uma série de paradigmas, de ousar, de mudar, porque se continuar fazendo a mesma coisa, o resultado será o mesmo. O modelo burocrático tradicional, ele é basicamente com essa visão para dentro, onde o Estado é um fim em si mesmo. Então, a ênfase dele é fazer produtos. Quer dizer, eu entrego escolas, estradas, mas eu não estou necessariamente preocupado qual vai ser o passo seguinte. Uma gestão voltada para resultados que observa as necessidades da sociedade, ela pensa nas transformações que ela quer criar. E aí os produtos são desenhados para atender essas necessidades. Então, você está interessado em saber qual vai ser o efeito dessa nova escola, por exemplo, sobre a qualidade de vida das pessoas. Essas pessoas vão ter mais empregabilidade, elas vão ser cidadãos com mais capacidade de participação, com mais capacidade de se integrar dentro dos processos da sociedade, de reconhecer seus direitos e de também exercer seus deveres. Então, são essas transformações na qualidade de vida das pessoas que, enfim, a gestão tem que buscar. Daí a importância de avaliar e monitorar. Como é que é feito isso hoje no Estado, antes até da criação do CAP? Cada setorial, cada projeto, tinha o seu método de avaliar, de monitorar? Ou isso não existia, vai passar a existir agora? Olha, a avaliação, quando é feita pela gente mesmo, ela perde valor. As secretarias se autoavaliavam. Daí o grau, até que eu digo de subterba, porque sempre acham que estão fazendo o melhor. E essa avaliação tem que passar por outros processos e tem que ser mais independente. É isso que nós estamos procurando fazer, criar um sistema de avaliação independente dentro do próprio Estado, assim como nós temos outros sistemas, por exemplo, a auditoria, para saber se as contas estão dentro da conformidade. nós vamos ter um acompanhamento permanente das políticas públicas que são desenhadas, que são transformadas em programas, em ações e em produtos que possam servir bem à sociedade, mas que tenham resultado. E aí a introdução do CAPS, do Centro de Avaliação de Políticas Públicas, juntamente com a melhora do sistema tecnológico, com intervenções nessa área do IoT, da internet das pessoas, que nós estamos desenhando aí com uma empresa que está fazendo a arquitetura de TI do Estado, o plano diretor de TI, para que a gente possa ter um Estado digitalizado daqui a alguns anos. A expectativa é que até o final do próximo governo, de 2019 a 2023, a gente possa ter um Estado totalmente digitalizado, com isso ganhando produtividade, com isso criando uma base de informações para o Big Data, para a gente fazer a avaliação mais célere desses resultados. A implantação da política de resultado, está acompanhando a ação, a ação das secretarias, também é outra prática importante. Ou seja, estamos procurando de uma forma geral modernizar o aparato público, através do fortalecimento da Secretaria de Planejamento e Gestão, para criar facilidades para o público que precisa de serviço público do Estado do Ceará. Aí, essa cultura da avaliação consiste em avaliar as políticas e processos, mas, e até antes, na hora de se desenhar as políticas e os programas, eles já serem construídos com essa lógica. Ou seja, saber como é que vai avaliar lá na frente. Porque, muitas vezes, a política começa, ou o programa começa, e lá no final você vai inventar uma maneira de avaliar. Quando, na verdade, o programa já deveria ser construído com essa lógica da avaliação já endógena a ele. Quer dizer, já se pensando como é que essa avaliação vai ser feita no futuro. Isso aí você consegue corrigir os rumos mais rapidamente. A avaliação de resultado, ela faz um acompanhamento não só da formulação, mas dos resultados dos programas, dos produtos. Um outro tipo de avaliação que nós também queremos fazer é o próprio desempenho setorial. Como é que é o desempenho daquela secretaria que é responsável por uma área como segurança, como saúde, do gestor, avaliar o gestor, como isso acontece em qualquer empresa. A sociedade precisa ter um ranking de desempenho dessas secretarias. Se elas estão atendendo bem ou não estão atendendo bem. Das escolas, qual é a melhor escola para fazer a matrícula do meu filho? Qual é o melhor hospital que, na hora de uma urgência, eu posso levar meu filho e saber que ele vai ser bem atendido? Então, o serviço público precisa passar por esse processo de avaliação. Isso é uma das novidades que nós estamos trabalhando para modernizar o serviço público do Estado do Ceará. Bom, secretário Maia, Cláudio André, a gente vai fazer um rápido intervalo agora e no próximo bloco a gente volta a falar sobre a nova gestão pública do Ceará. A gente volta em um minuto. Até já. Programa Perspectivas Apoio Cultural Fundação Astef E Sistema FIEC Transformar é nosso compromisso Apoio Cultural Apoio Cultural Apoio Cultural Apoio Cultural Apoio Cultural